Foram divulgadas novas imagens da operação Tiro no Pé, deflagrada ontem pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar e do Ministério Público. O helicóptero Carcará ajudou nas buscas. Os mandatos foram cumpridos em Carmo da Cachoeira, no sul de Minas e também em Belo Horizonte. Ao todo, cinco pessoas foram presas e durante as buscas, três veículos, nove celulares, munição, um revólver e pedras de crack foram apreendidos. Um dos carros estava numa casa no centro de Carmo da Cachoeira e teria sido roubada em Aloy Mendes, no dia 28 de novembro. A operação foi feita para acabar com a atuação de uma organização criminosa que age armada e rouba saqueia cargas na rodovia Fernão Dias, viu? De acordo com a apuração, os crimes teriam acontecido nos meses de outubro e novembro deste mês. Essa operação foi deflagrada como resultado de uma investigação de pouco mais de um mês, feita pela Delegacia de Polícia de Carmo da Cachoeira, que estava apurando, que tinha o objetivo de apurar, diversos roubos que vinham sendo praticados na rodovia Fernão Dias. Esses indivíduos que formavam uma organização criminosa vinham praticando esses roubos, principalmente roubos de carga, e chegavam a utilizar armas de fogo e, inclusive, a atirar nesses veículos que passavam para forçar a parada desses veículos. Após os tiros efetuados e a parada forçada das vítimas, os indivíduos levavam essas vítimas para um local erro e conseguiam saquear toda a carga que estava naqueles veículos de propriedade das vítimas. Em alguns casos, os roubos eram de automóveis que seriam utilizados posteriormente para outros roubos de carga. Quanto ao roubo praticado na cidade de Eloy Mendes no último sábado, após investigação, foi detectado que o veículo roubado no Volkswagen Fox, de propriedade de um motorista de aplicativo da cidade de Eloy Mendes, foi escondido na cidade de Carmo da Cachoeira e estava sendo utilizado por indivíduos que ali residem. Nessa oportunidade, nós aproveitamos para cumprir esse mandado de prisão contra esse indivíduo e também para recuperar o veículo. O veículo foi recuperado, ele estava escondido em cafezal no município de Carmo da Cachoeira, porque no momento em que a polícia chegou na casa desse indivíduo, ele conseguiu fugir no próprio veículo e escondeu esse carro num cafezal. No entanto, como nós contávamos com o apoio tático aéreo do Carcará, helicóptero da Polícia Civil, o helicóptero conseguiu localizar esse veículo que estava escondido em um cafezal. O veículo foi guinchado e será restituído hoje para o seu proprietário. Nós cumprimos quatro dos cinco mandados de prisão expedidos pela comarca de Varginha e cumprimos ainda um mandado de prisão referente ao roubo da cidade de Eloyentes. Ao todo foram presos cinco indivíduos, portanto, e ainda foram cumpridos onze mandados de busca e apreensão nas cidades de Carmo da Cachoeira e Belo Horizonte, capital do estado. Como resultado também foram apreendidos revólver, munições, cocaína, crack, cargas saqueadas diversas, três veículos, sendo um veículo Fox que havia sido roubado na cidade de Eloyentes, uma motocicleta que havia sido roubada em Três Corações no último dia 20 e que já está sendo restituída para o seu proprietário, e um veículo Corsa que pertencia a um dos indivíduos presos na data de ontem, que é o líder da organização criminosa. Além disso, foram apreendidos celulares e a quantia de R$ 1.127,00 que estava em poder dos membros da organização criminosa. Os cinco indivíduos presos foram encaminhados para o presídio de bom sucesso e permanecerão à disposição da Justiça. Essa investigação foi uma resposta rápida, enérgica e eficaz da Polícia Civil aos crimes patrimoniais praticados na rodovia Fernão Dias, que estavam gerando muita tranquilidade para os transmutores daquela rodovia, bem como uma resposta rápida e eficaz também para o roubo ocorrido na cidade de Eloyentes.